Fiquei com medo e não consegui prosseguir Mas Deus olhou em meus olhos e disse Fiz, estou aqui e não desista É preciso olhar pra mim Pois vou te ajudar a seguir Te dou minhas mãos agora Pois vou te ajudar a tua história É só confiar em mim Eu sou aquele que te vejo chorando Quando está sozinha e escuta o som Mas o ar de desespero sou aquele que te abraça Te faço saber que não há nada que mantém Se amor é grande e não tem, mas eu sou Deus Aleluia! Hoje te entrego, filho meu Mas Deus olhou em meus olhos e disse Fiz, estou aqui e não desista É preciso olhar pra mim Pois vou te ajudar a seguir Te dou minhas mãos agora Posso mudar a seguir É só confiar em mim É só confiar em mim Se amor é grande e não tem, mas eu sou Deus É só confiar em mim A vitória de te creio, filho meu Bom, 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 bom Até o dia amanhecer